Aí, rapaziada, vamos lá, vamos soltar aí, Batistinha. Moço sagrado que fez aniversário dia 22 de novembro, Batistinha. Nosso 29 de novembro? Então, 29 de novembro. Foda-se, Batistinha, foi o dia 29. Isso é de fazenda, né? Esse é, tampão de fazenda, olha lá. Eucalipto lá atrás, como diz o outro. Mandou bem, hein? Olha, a camisa do River Plate. Bola, deu uma casquinha no travessão. Aqui falta bem batido. Ah, não, não, isso não é verdade. Gol de gol esse, velho, nunca tinha visto isso. Não, não, isso é verdade, fala devagarzinho, Batistinha. Não, é o duro que é, velho. É mesmo? Duro que é, tem uns assim. Puta, foi gol mesmo, velho. Mas você viu o que ele faz? Ele faz um montinho, pra pegar, pra pegar. Que isso? Não, eu não vou falar o que eu ia falar. Olha o campeão, velho. Deixa eu falar o que eu preciso. Pega esse vídeo agora, Cascão. Pega esse vídeo que tá ali e manda pro Maravilha agora. Falando sério, esse aí, ó, manda pro Maravilha. Agora, ó, esse aí, ó, dá pra convidar, ó, eu não sei de onde você é, irmão, mas se você quiser vir nos Donos da Bola, a gente quer convidar você pra vir junto com a gente de segunda-feira, pra você vir nos Donos da Bola. Ou logo de segunda-feira. Tem que ser de segunda-feira. Caçapa, caçapa, caçapa. Olha lá, de enfeite, jogou de canhota, ó. Olha esse aí. Nossa, nossa. Nem tomou distância, ó. Olha o pé direito dele. Nem tomou distância. Perfeito, né? Pézinho de apoio no lugar certinho. E não tem mais hoje no profissional, né? Não é boa assim, né? Só tem na base, ó. Aquele anterior, ó. Agora o próximo aqui, quer ver? Ó, de pé direito, ó. Olha o cara sobe ainda pra focar. Olha esse aqui, ó. Meteu a curva certinha, né? Será que ele cruzou ou que ele meteu com o gol, hein? Foi um chutamento ou um cruzamento? Vamos ver, vamos lá, nós dois, ó. Não, acho que ele meteu com o gol. Mas ele meteu a curva, do jeito que ele já bateu na bola, era pra fazer esse efeito. Porque ela fez bem quando passa da barreira, né? Ela começou a cair lá em cima do goleiro, praticamente, ó. Sensacional. Mano, mano. Nossa, mano. Isso é Roberto Carlos, né? Assim? Não, não. Você chutava assim. Não era muito a sua característica, mas pra pegar um chute assim, desse ângulo... Não é pra qualquer um. Não é. Eu já fiz gol assim, mas olha. Esse aí destro, ó. Puta, golaço. Olha lá, Rogério Sêner. A bola bate no Tamele, lembra? A bola bate no Tamele, lembra? É mais bonito ainda, né? Mais bonito, ó. Olha o outro. Cadê o goleiro? Ele é menino, ó. Ele é o goleiro que fez a barreira errada. Aí, ó. Vai dar merda. Vou na chuva. Eu falei pra você que vai dar merda. Eu achei que ele ia se esborrachar no chão. Olha o barro que tá isso, cara. O pior é que perdeu a bola. Olha lá, saiu fora. Eles pedem que só tinha uma bola. Que isso? Ó, titia. Um beijo pra senhora. Que rapaz. Um beijo no seu coração. Você vai ser a nossa rainha. Vai mais embaixada que o Veloso, ó. Olha lá, cara. Ó, 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 ó. Velho. Que isso, cara. Que coisa mais linda. Pô, podia mandar o nome dela pra nós. Um beijo no seu coração. Bom Natal, bom Ano Novo. Beijo Ano Novo. Pra você. Olha lá. E de sapato. Olha. Ah, não, não, não. Não é possível. É verdade isso aí, mentira? É verdade? Olha, ela dá uma ajeitada na saia ainda pra ficar de... Muito bonito. Ah, dançou, velho. Tá, rapaz. A verdade, a gente tem que... Cascão, pega esse vídeo aí e bota no Stories. E olha, continua. O jogador hoje não sabe fazer isso. Vamos pro próximo. Acabou? Parabéns, hein?